E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos da Mangatube, a sua rede de animes mangás aqui no YouTube. E galera, dessa vez com vocês, trazendo um vídeo sobre The Promised Neverland, esse anime, esse mangá que tá dando o que falar atualmente. E aí vem a pergunta, você conhece todas as crianças que moram lá no orfanato Grace Field? Não? Então fica aí no vídeo que vocês vão conhecer cada uma dessas crianças, ok? E pode ficar despreocupado que esse vídeo não tem spoiler, então se você tá começando agora o Promised ou acompanhando o anime, o mangá, fique tranquilo que não tem spoilers. Aqui a gente só vai falar o nome da criança, o número dela, a altura e alguma curiosidade sobre cada uma delas. Então deixa já o seu like que o vídeo tá muito legal, é uma forma até de você saber um pouco a mais sobre aqueles personagens que muitas vezes não tem o destaque na tela, mas que futuramente podem vir a ser importantes pra história. E a primeira das crianças do orfanato é a Ema. O número da Ema, que é aquele número que fica no pescoço das crianças, é 63194. Ela tem 11 anos de idade e tem 1,45 de altura. A próxima criança é o Ray. E o seu número que está ali no seu pescocinho lindo é o 8194. Ele, assim como a Ema, também tem 11 anos e ele mede 1,50 de altura. A próxima criança é o Norman. Seu número é o 22194. Ele também tem 11 anos e a sua altura é igual a da Ema, 1,45. A próxima criança é o Dom. E o seu número é 16194. Ele tem 10 anos e mede 1,55 de altura. E ele é a criança mais alta do orfanato. A próxima criança é a Gilda. O seu número de série é 65194. Ela tem 10 anos e mede 1,38 de altura. A próxima criança é o Phil. E o seu número de série é 34394. Ele tem a idade de 4 aninhos e ele tem 1 metro de altura. A próxima criança é a Connie. Seu número é o 48294. Ela tem 6 anos e mede 1,15 de altura. E ela tem um coelhinho, né, que é o brinquedo favorito dela. A próxima criança é o Nat. Seu número de série é 30294. Ele possui 9 anos e mede 1,33 de altura. A próxima criança é a Ana. O seu número é o 48194. Ela tem 9 anos e mede 1,35 de altura. A próxima criança é o Otoma. O seu número de série é 55294. Ele possui 7 anos e mede 1,23 de altura. A próxima criança é o Lanyon. Seu número de série é o 54294. Ele possui 7 anos e mede 1,25 de altura. A próxima criança é a Nina. O seu número de série é o 77394. Ela possui 3 anos. Não temos aqui a informação da altura dela, mas sabemos que ela é uma menina muito esforçada. A próxima criança é o Danjin. Seu número de série é o 57394. O Danjin possui 3 anos e ele é uma criança que adora acordar cedo. A próxima criança é o Tom. Seu número de série é o 66394. E ele possui 3 anos de idade. Ele é colega de quarto da Eima e ele possui um cabelinho bem espetado. A próxima criança é o Eudine. Seu número de série é o 46394. Ele possui 3 anos e é uma criança bastante pensativa. A próxima criança é o Chamberlain. Seu número de série é o 85394. E ele possui 3 anos de idade. Ele também é colega de quarto de Eima e ele é uma criança bem distraída. A próxima criança é a Vivian. O seu número é 55394. Ela possui 3 anos e ela é uma criança estravica. Que é aquela criança que tem aquela falha no olho. Tipo, é um olho, olha aqui e o outro. É pesca. É brincadeira. É pecado falar essas coisas, galera. Mas a gente não sabe se tem pessoas estravicas. Mas tem um olho aqui e um outro olho aqui. É pesca, galera. É pesca. E também ela é uma criança bem comportada. A próxima criança é a Shelly. Seu número de série é o 74394. E ela possui 4 anos de idade. Ela adora o personagem Norman. E ela também adora ficar arrumada. Embora eles usem as mesmas roupas. A próxima criança é o Jasper. Seu número de série é 04394. Ele possui 4 anos de idade. E é uma criança bastante sonolenta. A próxima criança é a Naila. Seu número de série é o 53394. Ela possui 4 anos de idade. E ela é uma criança que segue ali o seu próprio ritmo. E ela é a melhor amiga de Mark. A próxima criança é o Hans. Seu número de série é 82394. Ele tem 4 anos. Possui o rosto quadrado e o nariz empinado. A próxima criança é a Maya. Seu número de série é o 42394. Ela possui 4 anos de idade. E ela adora a mama. A próxima criança é a Alicia. O seu número é o 71394. E em um mundo real ela poderia ser líder de torcida. Porque ela é dessas pessoas que adoram animar os outros. A próxima criança é a Gemima. Seu número de série é o 31394. Ela também possui 4 anos de idade. E ela é uma criança muito séria. A próxima criança é o Christy. Seu número de série é o 70394. Ele tem 5 anos. E é uma criança bastante curiosa. A próxima criança é o Rossi. Seu número de série é 50394. Ele possui 5 anos de idade. Ele é uma criança bem delicada e bem cautelosa. A próxima criança é o Mark. Seu número é o 79294. Ele possui 5 anos. Adora comer. E também é o melhor amigo da Naila. Pelo menos ambos ali a amizade é recíproca. E a próxima criança é a Ivete. Seu número de série é o 59294. Ela possui 5 anos de idade. E ela é uma criança bem artística. Bem artística. Gosta de fazer arte. A próxima criança é o Dominique. Seu número é 07294. Ele tem 6 anos. E é uma criança bem ativa. Então provavelmente é daquelas crianças que também gostam de aprontar. A próxima criança é a Carol. E seu número de série é o 53494. Ela possui 1 ano de idade. E fora ela existem mais outros 8 bebês no orfanato. Mas que ainda não foram revelados seus nomes. Esses outros bebês também possuem 1 ano de idade. Bom galera. Essas são as crianças. Mas aí de bônus a gente traz aqui também a informação das mamas. Então a gente tem primeiro a mama Isabela. Que é a responsável ali pelo Grace Field. O número da mama é 73584. Ela tem 31 anos de idade. Então já aí é uma milf. E ela tem 1 metro e 70 de altura. E a outra responsável também pelo orfanato é a irmã Crone. Seu número de série é 18684. A idade dela é desconhecida. Mas também é outra milf. E ela possui 1 metro e 75 de altura. Bom pessoal. Então esse foi o vídeo com o nome e a descrição de todas as crianças do orfanato de Grace Field. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe né. Deixa o estado like. Like aí no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muitos vídeos de Promissette e Neverland estão por vir no canal. Então se você não quer perder esses vídeos. Se inscreva agora mesmo. E deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. E qual é aí sua criança favorita. Então é isso galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um pau no cu de todo mundo da Guilda Destiny. Um beijo no coração. É isso aí. Valeu, falou e tchau. Tchau.